Tudo bom com vocês? Bom, montei essa mesa natalina pra servir de inspiração, tá? E aí eu quis compartilhar com vocês as ideias aqui, tá? Não deu pra fazer tudo detalhadamente, mas assim, uma inspiração que com mudança, com as peças que você tem em casa, você pode montar. Tem aquela mesa que a gente coloca de fruto, decorativa muito linda, e eu montei uma composição assim, mais pra família pequena, que eu queira fazer, né? De repente não tem a decoração, mas quer montar uma mesa bonita assim. Bem bacana, com a dica legal, então fica aí com o vídeo que vocês vão gostar muito, tá bom? Bom, gente, vamos pra nossa montagem aqui. Primeiro eu vou começar mostrando pra vocês a opção de fazer com guardanapo bem em conta. Eu paguei dois reais nesse saquinho branco e dois no vermelho, tá? Eu sempre faço isso em casa porque eu gosto de montar mesas mesmo pra nós no dia a dia bem bonita, então eu faço essa opção aqui que eu acho bem simples, barata e bonita. Então não tem desculpa pra você não fazer. Ó, um guardanapo esse aqui é um pouco maior, é... Trinta e dois centímetros por trinta, tá? Esse. Aí a gente dobra ele assim, ó, como se fosse um conezinho, ó. É bem fácil e simples, tá, gente? Pega o vermelhinho que é o menor, que é do tamanho padrão que a gente usa mesmo, ó. E coloca por cima dele assim, só segurando, tá? E aí eu vou colocar nele um porta-guardanapo que eu mesma montei com junta, tá? Bem facinho de fazer. Esse porta-guardanapo eu já tenho ele já dois anos que eu fiz pro casamento do meu irmão e eu utilizo ele sempre. E eu achei legal mostrar porque é uma opção bem simples, fácil e barato com a junta pra você montar. E aí você pode pôr aqui, ó, tá? Os talheres junto aqui, ó. Aí você põe do lado do prato ou sobre o prato, tá? Fica bem legal a ideia. Bom, gente, vamos pra nossa montagem aqui, tá? Eu tô com uma mesa rústica de um metro e sessenta. E, é... Primeira coisa, eu decidi fazer essa composiçãozinha aqui, montar essa mesa natalina com junta, tá? Então, eu comprei essa junta mais fechadinha, tem aquelas mais abertas e essa mais fechada, essa minha mais fechada. Paguei sete e cinquenta o metro. Aqui tem quinze reais, tá? Vou colocar ela assim, ó, com a pontinha pra frente, tá? Centralizei aqui na mesa com a pontinha pra frente. Eu decidi fazer junto porque eu fiz o porta-guardanapo de junta, já tinha ele, né? Então, eu queria utilizar. Essa... Esse trilhinho aqui de mesa vermelha, eu já tenho ele há anos, até bem velhinho já. Muito tempo que eu tenho. Você usa o que você tiver aí, eu compro um tecidinho vermelho pra pôr no meio e... E pra ficar bem bacana. Bom, aqui, ó, já centralizamos, né? Vamos, então, começar a montar. Essa ideia aqui, ó, é o suplá, que eu tenho de vidro. Mas, gente, não se apegue pra não fazer uma mesa bonita se você não tiver esse material. Utiliza o que você tem, usa a sua criatividade. Mas, pensando em vocês, eu deixei no final desse vídeo uma ideia aí de suplá barato, que eu vi numa lojinha um... Um tecidinho que dá pra fazer. Eu tô usando aqui, ó, os meus pratos de casa mesmo, tá? São Tedavan. É um jogo, um conjunto que veio com os pratos assim, os pratos de sopa, de sobremesa, tá? As xícaras, então eu vou usar dois pratos aqui, um sobre o outro, que é o da comida principal e um pra sopa. Mas eu tô colocando mais pra decorar, pra vocês verem a ideia, tá? Lembrando que eu não sou especialista em montar mesa, é mais pra ter uma mesa bonita, uma opção barata e criativa aí pra vocês. E essa montagem, que eu tô utilizando tudo que eu tenho mesmo, assim, meu investimento aqui só foi nos guardanapos de papel. Ó, uma bandejinha de vidro que eu tenho espelhada. Gente, se você não tiver espelhada de vidro, coloca no suplá. Se não tiver suplá, coloca uma bandejinha ou qualquer coisa no espelho que você tiver. Essas duas tacinhas eu comprei nessas casas de utilidade, paguei R$4,00 cada tacinha. As velhinhas também, saiu R$2,50 cada velhinha fake. E esse vasinho, eu achei também na casa de utilidade por R$10,00 e esse galhinho aqui por R$5,00. Então, montei aqui no meio, tá? Principal. O cuidado que você deve tomar é de não colocar elementos decorativos na frente um do outro do prato, pra não tampar a pessoa que está do outro lado, tá bom? Eu aproximei mais a câmera aqui, que eu quero mostrar pra vocês. Ó, esse galhinho aqui, ó, que eu comprei. Ele foi R$2,99, R$3,00 cada um, né? E eu vou colocar ele deitado na mesa, ó. Assim, ó. Só coloquei embaixo do trilho. Deixa eu mostrar mais de pertinho pra vocês verem, ó. Ele é tão bonito, tem um brilho, né? Vou fazer aqui do outro lado, só que eu tô assim, né? Filmando com a mão, colocando com a outra, e aí vai. Ó, só colocar aqui embaixo. Opa, do lado esquerdo é mais difícil com a mão só, mas deu certo, ó. Cuidado de pôr na mesa com carinho, tá? E deixar ele assim. Deixa eu só colocar minha câmera aqui pra gente continuar a montagem aqui. Ó, gente, esses centros de mesas aqui, eu vou deixar um pouquinho vazado, que é pra comprar comida, tá? Esses vasinhos aqui, ó, com os galhinhos também, eu comprei, paguei R$5,00 esses vasinhos, tá? É, esses galhinhos bem baratinhos. As pinhinhas eu já tinha, porcelana. Gente, se você não tiver esse de porcelana, coloca um vasinho com buchinho, buchinho. Alguma coisa decorativa que você achar bacana e pode colocar no meio, tá? Da mesma forma que eu fiz do lado direito, que eu vou fazer do lado esquerdo, que eu gosto de sempre ter, né? Do mesmo jeitinho. E agora a gente vai colocar aqui, ó, pra finalizar quase, né? Os nossos talheres que a gente fez. Você tem a opção de colocar sobre o prato ou do lado do prato. Inicialmente, eu coloquei sobre o prato, coloquei e espalhei tudo no prato. Mas depois eu mudei de ideia. Eu achei que ficou melhor do lado, lateral mesmo, porque eu tinha espaço, já que eu não tinha outras coisas pra pôr na mesa, tá? Aí você vê a forma que você achar melhor pra fazer tudo certinho, tá bom? Ó, aqui tô, finalmente já. Vou colocar agora nossas taças, né? Eu tô montando e cliente passando e achando lindo. Tô colocando nossas taças aqui, que eu também tenho já ela em casa. Eu comprei na Havan, adoro comprar as coisas lá, que é bem conta, bonita. E finalizei aqui já a minha mesa. Só um carinho de arrumar, colocar no lugar. E está pronto, né? Agora, só deliciar e colocar as coisas de comes e bebes. Gente, deixa eu mostrar o resultado final, como que ficou a minha mesa. Uma coisa bem importante que eu quero dizer pra vocês é que eu não sou especialista em montar mesa. Então, eu não segui nenhuma regra de etiqueta aqui. Se tiver gente aí que me acompanha, que é especialista nisso daí, ó, depois me dá uma aula particular aí. Mas eu não tenho ideia, assim, de garfo, onde fica pra um lado, talheres pro outro. Mas eu tentei fazer mais ou menos no que, né, eu faço na minha casa, tá? Então, eu pulei regrinhas aí, tá bom, gente? A ideia minha aqui é mostrar que utilizando tudo que eu tenho, eu consegui montar uma mesa natalina bonita. E a ideia pra vocês é que vocês possam fazer usando a criatividade, como a junta, usando o guardanapo, o porta-guaranapo baratinho pra fazer. Os guardanapos mesmo, né, que você vê lá, acha super bonito. E é só um detalhe de colocar um sobre o outro e fica bem bacana. Então, a ideia foi essa pra vocês. E olha que lindinho que ficou. E eu vou deixar agora, no final do vídeo, uma ideia, de repente, se você não tem suplá, tá? Eu fui nessas casas de utilidade e consegui comprar esse daqui, gente, ó, tá? Eu acho que ele ia pra pôr na geladeira, dá pra pôr no sobre, ele é de plástico. Eu paguei R$2,75, ó. Eu vou mostrar pra vocês como é que ele ficou na mesa. Olha só, que legal que eu coloquei ele aqui, tá vendo? Pra você não ter desculpa de fazer. Só colocar ele ali, dá pra colocar ele no meio do centro da mesa também, se você não tiver a bandeja, e colocar as velinhas em cima. Aí, pra você fazer. Ó, ótimo natal pra vocês, boas festas. Lembrando que o Espírito Natal é amor, comunhão, paz e tudo de bom pra vocês. Beijo!